Aqui ó pessoal, ó, estamos... Aqui, como vocês podem ver, os dois da direita são os nossos amigos meu pai e a Sandra E eu quero ver, ali ó, ali ó Tô cortadinho ali, tá vendo? Quero ver, cara Vai ser muito engraçado isso Tchau Oi Tchau, tchau Foi bom ter te conhecido, tchau Olha, olha só Foca, 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 foca Ai, caraca, tá muito alto aí Ainda boa, mano Olha, eles estão ali, né São os dois direitos da esquerda Da direita São os dois direitos São nossos, os dois da esquerda Ai, caraca, mano Tô pra enxergar na Deus Caraca, velho Tá filmando Não sei se tá ruim agora, se tá bom, mas O importante é que eu tô gravando Caraca, vai deixando Ai, olha só Ai, olha só Ai Um minuto e dezesseis na queda Agora vai lá na água, olha lá, ó Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá que eu preciso tomar um banho Cagou, agora vou ter que tomar um banho agora Tchau 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 Tchau